Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no InfoMoney TV. Meu nome é Marcos Mortari e este é o Conexão Brasília. Depois de um hiato de algumas semanas, estamos de volta com o programa Conexão Brasília recebendo aqui uma presença ilustre que já participou algumas vezes do nosso programa, Yuri Pitta, ele que é sócio-diretor da Analítica Comunicação e é mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas daqui de São Paulo. Yuri, é sempre um prazer te receber aqui. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos aqui. Sempre um prazer poder ajudar, enfim, tentar entender um pouco do que está acontecendo no país, colocar nossas análises, observações, conhecimento à disposição de todos. Sempre um prazer. Muito obrigado. Imagina, o prazer é nosso. Yuri, parece que a gente escolheu a D da semana para você vir. E para vocês voltarem. Pois é, agora tem assunto para caramba para abordar. Eu queria começar com a MP870, que era um tema que já estava no radar, mas ganhou muita evidência. Primeiro, com o prazo que está chegando perto dela caducar, que é o prazo de validade dela. Se o governo não conseguir votar, a estrutura dos ministérios volta ao que era do governo Temer. Ou seja, todas aquelas mudanças, fusão de pasta, extinção de alguma pasta, enfim, deslocamento de coaf, que já foi feito na comissão mista, volta para estaca zero. Nessa semana, na comissão mista, houve uma mudança significativa no texto, mas conseguiu se avançar. Foi aprovado, foi para o plenário e no plenário houve uma inversão de pauta, o governo não conseguiu colocar para a votação. Existia até uma disputa interna, o PSL não estava mostrando muita disposição, estava insatisfeito com a saída do COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia de novo. Existia um incômodo com tudo que foi aprovado. Como você está vendo isso como um sintoma da situação do governo no Congresso Nacional? Como você observa esse episódio em relação a esse todo, Yuri? Bom, acho que a gente pode analisar essa MP de duas formas. Uma do ponto de vista de mérito e outra do ponto de vista de articulação política. Para falar muito rapidamente do mérito, o que acontece? Ela foi a forma como o governo, este governo entrou prometendo e se dispondo a fazer uma série de mudanças de organização do Estado. Essas medidas foram tomadas por medida provisória. É razoavelmente normal que isso aconteça. Sempre que ministério costuma se dizer... Quando você entra, um novo governo entra, você... Porque isso pode ser feito via projeto de lei. A medida provisória nada mais é do que um projeto de lei que é de iniciar... Que ele entra em vigor imediatamente, de forma provisória, daí o nome medida provisória, e que precisa ser referendado em algum momento pelo Congresso, que é essa votação, esse prazo que a gente estava discutindo aqui. 120 dias, o prazo máximo. Exatamente. Então, isso é... Por que é uma medida provisória e por que o governo fez isso? É natural que o governo fizesse isso. O que não é natural, aí saindo do mérito e partindo para a articulação política, é a forma como o governo está se articulando para fazer com que essa MP, que é uma MP de teor administrativo, reflete muito do que saiu das urnas de vontade popular. Por exemplo, a história, a narrativa de que o COAF passar para o Ministério da Justiça nas mãos do Sérgio Moro vai ser mais efetiva no combate à corrupção do que continuar no Ministério da... Hoje, o Ministério da Economia, o antigo Ministério da Fazenda, sob o comando do ministro Paulo Guedes. Como se o órgão não tivesse força por si só para atuar na investigação e o simbolismo de que está abaixo do Sérgio Moro torna o órgão mais forte. Isso existe? Sim, faz sentido isso. Mas daí, se isso é uma questão crucial para o governo, o governo deveria se engajar nisso. E o que a gente viu é que não se engajou. Colocou outras questões como prioritárias. Aceitou outros tipos, outros acordos. E aí, de novo, para a gente entender o que é mérito do que está em discussão e o que é forma de articulação política. Por exemplo, a divisão do atual Ministério de Desenvolvimento Regional voltar a ser os dois ministérios que o originaram. Cidades, voltado mais para as políticas das áreas urbanas. Saneamento, mobilidade, habitação. Esses vários setores do governo que foram reunidos em 2003 no primeiro governo do presidente Lula no Ministério das Cidades. Antes, esses órgãos que estão no Ministério das Cidades estavam espalhados em outras pastas. Por exemplo, o Denatran, que é de trânsito, ficava no Ministério da Justiça, no governo do presidente Fernando Henrique. E no governo do PT foi tudo aglutinado numa pasta só chamada Cidades. E aí, integração nacional, que desenvolve outras políticas, como transposição do Rio São Francisco, combate à seca, integração e desenvolvimento regional. PAC, de uma forma geral. Algumas, é. Essas obras que não são mais urbanas, de caráter urbano ali do PAC. Essas obras, por exemplo, a transposição do São Francisco, que é o maior exemplo, que era a joia da coroa do antigo Ministério da Integração Nacional. E isso tudo foi reunido agora num ministério só. O governo aceitou, neste momento, dividir em dois, aparentemente. E aí, fica uma questão. Do ponto de vista político, da base, o interesse é muito claro. Tanto um quanto o outro ministério, sejam eles unidos num ministério só, sejam eles em dois ministérios diferentes, são ministérios que têm muita capilaridade, muita capacidade de... têm muito interesse político no sentido de que um deputado ou um senador faz uma emenda parlamentar. Dependendo da obra, vai sair ou de cidades, ou de integração nacional, ou agora, no caso, desenvolvimento regional. Então, o deputado ou o senador, e é preciso ficar claro que isso é legítimo que ele tenha esse interesse, porque ele está ali representando um determinado setor, uma determinada região do país. Então, um parlamentar da região, do semiárido ou do agreste nordestino ali, é normal que ele queira reivindicar obras para a sua região, ainda mais sendo regiões que têm uma carência de infraestrutura. É natural isso. E quando o administrativo não funciona tão bem, não tem agilidade para liberar essas verbas, não tem uma integração e uma articulação coesa dentro do governo para fazer com que esse interesse legítimo de um representante da população seja contemplado para que ele dê apoio ao governo, a coisa fica travada. Então, por isso que a base, o Congresso, o Centrão e os partidos começaram a pressionar por essa divisão e o governo, nesse momento, aceitando isso, dá a entender que, ok, com isso a gente vai conseguir ter mais articulação para as votações que são as mais importantes. E aí, a gente, obviamente, está falando da reforma da Previdência. O problema que eu vejo no governo é que tem se gastado muita energia e tem se comprado brigas muito fortes e tem se feito uma... Tudo vira um cavalo de batalha na expectativa de que não tem problema. A gente enfrenta essas batalhas, mas lá na frente a reforma está garantida, ela vai passar porque ela tem que passar. Não é bem assim que a política funciona. E depende muito do tamanho da reforma, né, Yuri? Sem dúvida. A grande discussão hoje, né, todo mundo fala, se fala com deputado de oposição, ele acha que vai ser aprovada alguma reforma. Mas o problema é que, se for aprovada uma reforma de R$ 400 bilhões, vai ser um resultado. Se for aprovada uma de R$ 800, R$ 900, vai ser outro, né? E é interessante isso que você falou dos dois ministérios, que nas últimas semanas o Arthur Lira, que é uma das principais vozes desse bloco da maioria, dos partidos do centro, chamava muita atenção para obras paradas do Minha Casa Minha Vida, do PAC, incomodado com a máquina que não funcionava, o dinheiro que não rodava. O orçamento estava aprovado, mas a outra ponta não via esses resultados, essas políticas começando a serem implementadas, né? Então existia um incômodo desse grupo com esse engessamento, que é em parte natural no início de governo, que está começando a entrar, conhecer a máquina, tomar a decisão do que vai e o que não vai, mas tem algum adicional também, né? E tem que entender que tem um componente aí também, que é a paciência, né? A paciência de um lado e de outro. É natural que um governo que esteja começando, por isso tem a história dos 100 dias, que é o período de mais lua de mel, de paciência e tal, que nesse governo se esgotou muito rapidamente, muito antes dos 100 dias. O que acontece? Essa reação agora do parlamento, dessa grande massa de partidos de centro, que a gente chama de centrão, ele está mais impaciente, porque o jogo está se tentando fazer o jogo ser jogado de uma forma diferente, muito diferente. E aí é natural que aconteçam as resistências. E aí me parece o seguinte, o governo decidiu fazer isso, se isso é uma decisão muito clara, muito consciente do governo, de que vai passar tudo na base do enfrentamento, ok. Então precisa escolher quais batalhas você vai... Exato, e precisa ser estratégico nessas batalhas. A sensação é que dá de que não é tão estratégico assim. Não se preparou para ir para esse tipo de enfrentamento tão, com tanto atrito, de forma tão veemente. É legítimo, não precisa fazer tudo na base do conchavo, muito pelo contrário, ficou claro que a sociedade não quer só conchavo, não quer acordos espúrios e morais que não possam ser publicamente defendidos. Mas é possível sim se construir acordos transparentes e não simplesmente demonizar todos os acordos. O que teve um momento no ano passado ainda, quando já estava se desenhando a vitória do Jair Bolsonaro, como é que se ia articular essa nova base governista, falou-se muito de uma opção pelas frentes parlamentares e isso caiu em descrédito, não funcionou. Mas é engraçado que o Ministério foi construído dessa forma e ainda está nessa estrutura. Então existe essa tensão ainda. Então, por que que... Aí a minha hipótese, talvez uma série de cientistas políticos não concordem muito comigo e eu estou levantando uma hipótese que eu ainda precisaria estudar mais a fundo. Mas a minha hipótese é de que isso não deu certo por uma série de dificuldades características de frentes parlamentares em relação a partidos. Os partidos, sim, têm um maior domínio de funcionamento de comissões, de máquina, etc. Isso é inegável. Então, por isso que as articulações e coalizões são feitas com partidos. Mas não é que as frentes simplesmente não poderiam funcionar. Talvez elas pudessem funcionar se a estratégia fosse mais bem articulada. Se você fosse com temáticas muito claras e com foco muito preciso. Então, olha, queremos aprovar a reforma da Previdência até o fim do primeiro semestre. Bancada ruralista, qual é a sua principal demanda? A gente vai fazer as coisas casadas. Bancada evangélica, qual é a sua demanda? Vamos fazer as ações casadas. Bancada da bala, vamos fazer casado? Somou os votos, dá para fazer? Talvez isso, pelo menos, desse uma impressão de melhor organização ou de maior clareza estratégica do governo para fazer a sua agenda andar. E o que aconteceu? Quer dizer, a gente vê que está todo mundo batendo cabeça. Mesmo essas frentes que pareciam ter muito mais afinidades do que divergências e que poderiam, de uma certa forma, atuar em conjunto, em sustentação de um governo que contemplasse as suas bandeiras, mesmo elas estão resistindo as bandeiras que não são as suas próprias. Por exemplo, a gente viu hoje uma notícia de que a bancada evangélica está resistente ao decreto das armas, que é um decreto polêmico por si só, que está faltando, tem muito pouca gente no Congresso defendendo o decreto. Primeiro por ter sido por decreto e não por iniciativa de projeto de lei. Então você já tira protagonismo da bancada da bala que deveria assumir. Você fala que burla o estatuto também, então teria que ser um projeto para poder alterar o estatuto. Fazendo só análise da questão política, o instrumento utilizado pelo governo, que é tentar fazer essas questões por decreto, mostra o quanto ele tem sido voluntarista, nesse sentido de que eu quero fazer isso. Alguns parlamentares se associam a essa medida, foram aqueles que apareceram na foto. Mas você sente falta de bancadas ou de partidos do próprio partido do presidente defendendo com mais veemência a agenda de governo. Então ficou tudo muito espraiado, tudo muito desarticulado, e por isso que a gente fica com essa sensação de que agora vai, agora não vai, agora vai, não vai. Será que a reforma passa? Não passa? Qual reforma? Porque o grande problema, me parece, que é menos o que o governo está propondo e mais a forma como ele se preparou para propor a sua agenda. Eu não vou entrar no método se eu concordo ou discordo. Eu, pessoalmente, eu decreto de armas, eu acho um absurdo, eu acho que ele é muito exagerado, eu acho que ele tem falhas. Mas do ponto de vista de opinião pessoal, do ponto de vista político, se é uma bandeira do governo e, de certa forma, é uma bandeira do governo, foi isso que estava... O Jair Bolsonaro, candidato, sempre representou isso. O Jair Bolsonaro, deputado, sempre representou isso. Então é legítimo que ele queira fazer um decreto desse tipo. Ele não está enganando ninguém. Pelo contrário, se tem alguma coisa que ele não pode ser acusado, é de estelionato eleitoral. Então eu, como não concordo com essa agenda, mas ele foi eleito para isso, eu tenho apenas que respeitar. Tenho que argumentar por que eu não sou a favor, não sou uma pessoa que acha que as pessoas armadas vai tornar o ambiente no país mais seguro. E não estou sozinho nessa. O ministro Sérgio Moro claramente se afastou dessa agenda. Preferiu discutir o plástico. Disse que não é política de segurança pública, é uma política de liberdades individuais. Ok, legítimo. Mas é isso que fica... Acho que isso que é o que está... O que nos deixa aqui com mais dificuldade de entender é que o governo não conseguiu deixar claro uma estratégia para fazer andar as suas agendas. Principalmente no Congresso, né? O que fazer depois que apresentam um projeto, depois que divulgam uma intenção, qualquer coisa do tipo, né? No começo da Previdência a gente até ouvia muito os parlamentares discutindo isso. Não adianta o governo só enviar o projeto e achar que a gente tem que aprovar. O governo precisa batalhar pelo projeto de seu interesse e dialogar e tentar negociar que é assim que as coisas funcionam. Você vê alguma melhora nisso, até com a própria criação do Ministério das Cidades e da integração nacional? Enfim, você observa alguma intenção do governo de aproximar isso? O Bolsonaro fez reuniões com os presidentes dos partidos há um tempo atrás, cerca de um, dois meses atrás. Há uma intenção nesse sentido? Eu acho que intenção tem. O governo quer que seja aprovada. Tenho a sensação de que o Congresso também quer aprovar alguma reforma da Previdência. Vocês mesmos divulgaram pesquisa e uma série de pesquisas de opinião tem saído de que há um caldo de opinião pública mais favorável a uma aprovação de reforma da Previdência. Isso tem acontecido. Eu tenho acompanhado uma série de movimentos de setores da sociedade civil em prol da reforma. Eles têm conseguido se articular melhor do que anos atrás, do que em outros momentos. Então, e pela própria situação da economia, do jeito que está, que não se recupera, que a gente está cada vez prevendo uma recuperação menor, que daqui a pouco não vai nem ser recuperação, vai ser estagnação. Existe espaço para se fazer a defesa pública da reforma melhor do que antes. É um tema popular? Não é, mas existe uma sensação assim, olha, ninguém gosta de tomar remédio, mas a gente está doente, tem que tomar remédio. Fica mais fácil de convencer que o remédio é necessário. Mas popular o remédio nunca vai ser. Então, eu acho que eu vejo esse ambiente propício. Vejo que o governo, sim, quer aprovar a reforma da Previdência. O desempenho do ministro Paulo Guedes na comissão especial essa semana foi significativamente melhor do que lá na CCJ. Não tem a menor discussão. Quer dizer, tem avanços, tem havido alguns passos à frente estritamente no que diz respeito à reforma da Previdência. Agora, enquanto continuar essa agenda desarticulada, com falta de clareza, sem clareza do que o governo está realmente tratando como prioritário e do quanto o governo está disposto, qual é o exército que o governo tem no plenário da Câmara e do Senado, é isso que não está claro. Enquanto isso não ficar claro, com quem o governo pode contar, a gente vai ter sempre essa sensação de insegurança. Sempre a sensação de que, será que vai mesmo? Espera aí, mas como é que vai? Vai estar sempre na base do atropelo. Então, o que me parece que falta para o governo é conseguir ter a clareza do que ele quer e com quem ele quer, como ele vai fazer. E isso ainda não está claro. Então, é como você falou. Parecia... O Sérgio Moro, por exemplo, botou como luta prioritária dele nessa semana a questão do COAF e saiu derrotado. E não é a primeira vez que o Sérgio Moro sai derrotado. E o governo, por sua vez, e aí não fica claro por que exatamente o governo não abraça com tanto afim com essa causa do Sérgio Moro e deixa ela transpassar no Congresso e assume outras que não eram dele, como dele e governo, como, por exemplo, essa divisão do desenvolvimento regional e voltar a ser cidade e integração nacional. Enquanto isso não tiver clareza de qual é... do que é inegociável e do que é passível de negociação, mas isso é importante que a gente saiba, do governo como um pouco mais de coesão. O que falta para o governo e o que vai dar essa sensação de que, olha, agora a reforma está andando e ela realmente vai ser, é essa questão da coesão do que o governo pensa. Que isso também não é só na articulação do governo com o Congresso, mas aparentemente é dentro do próprio governo. Era isso que eu ia tocar nesse assunto agora. A gente estava... Toda semana a gente vê um atrito entre alguma ala interna do governo, principalmente a questão dos militares com os olavistas. Pela segunda semana seguida, a gente vem do fim de semana herdando uma discussão, ataques dessa ala olavista a militares. Militares, desta vez, reagiram de uma forma mais enfática. O próprio general Vilas Boas, que é uma figura muito relevante para o setor, é uma figura vista praticamente como uma instituição mesmo, representativa das Forças Armadas, entrou na briga também para defender a categoria, esse clima ficou mais tenso. Como que você está vendo essas disputas internas do governo? Qual que é o grande ponto que está em discussão? É controle de agenda? É, de fato, busca por uma capacidade de influenciar mais as decisões do presidente? É esse vácuo de propostas? O que você está vendo? Eu vejo dessa forma, como uma disputa de protagonismo interno do governo. Acho que isso é um dos elementos em que ficam explícitos, é um dos cenários que explicitam esses atritos dentro do governo. É natural que existam atritos dentro do governo. Nenhum governo é 100% coeso. E não é isso que eu quis dizer antes. Mas alguma coesão é preciso ter em algumas pautas, algumas agendas. Então, para citar um exemplo que envolve essa discussão militares e olavistas. Claramente, tem uma visão de como os militares enxergam, por exemplo, as questões diplomáticas referentes à Venom e Osuela e como o Itamaraty e o ministro Ernesto Araújo enxergam. Claramente, há uma diferença, uma divisão de modos diferentes de ver a coisa. E aí, a questão é que esses confrontos estão sendo explicitados de forma muito escancarada, muito da porta para fora do Planalto e não da porta para dentro do Planalto. Quer dizer, o governo... Estão discutindo com a porta da sala aberta. Exato, exatamente. Estão lavando a roupa suja fora de casa. Então, isso é um reflexo muito nítido. E também tem uma outra questão que eu acho que é mais... que aí vai além do mérito. E aí é uma questão que envolve a nossa própria ideia do que é a nossa democracia e o nosso conceito de funcionamento das instituições democráticas do país. Esse embate específico do Olavo de Carvalho com os oficiais da reserva e o desta semana com mais gravidade com o general Vilas Boas, primeiro que ultrapassou os limites da boa educação, como ficou muito nítido. Não preciso eu aqui dizer que é um absurdo se referir... Que é jogar abaixo da cintura, falar que os militares estão se protegendo atrás da doença degenerativa do general Vilas Boas. Não é isso. O general tem uma visão clara das coisas e houve momentos em que o general Vilas Boas foi criticado, inclusive por trespassar um pouco de institucionalidade. Quando ele se referiu, por exemplo, no ano passado, ele fez um tweet ali que foi lido como uma ameaça ao Supremo, como um avanço de sinal. Um dia antes da votação do Supremo para a prisão do ex-presidente Lula, um pedido de habeas corpus preventivo e tal, ele se manifestou falando que as instituições iam ter que estar prontas, o Supremo poderia... As forças armadas estavam preparadas para a solução. Mas ali, a despeito de ter avançado o sinal, ele agiu dentro, de certa forma, de um papel institucional que pode ter. Causa um atrito, poderia ser... Se o Supremo tivesse tomado uma decisão diferente... A gente já vê aqui. Sabe lá o que ia acontecer. Mas ainda está acima da cintura, digamos assim, por mais que seja criticável. Não é papel do Exército, muito menos de um oficial da reserva dizer como que o Supremo deve ou não se comportar. Dito isso, a despeito de... O que a gente está vendo é que existe uma corrente que aí é notoriamente de aliados e defensores e discípulos de Olavo de Carvalho que colocam em segundo plano que não são... Como é que eu vou colocar aqui a melhor expressão? São pessoas que não veem tanto valor nas instituições, no funcionamento institucional do sistema e isso é extremamente oposto ao que o Exército é. O Exército, por natureza, ele precisa de institucionalidade. Ele é institucional, ele prega a disciplina, ele prega a hierarquia. E o que... o modo, a crença de transformação das coisas do grupo que se aglutina em torno das ideias de Olavo de Carvalho, eles não acham que seja institucional... É mais a agenda, né? É mais a agenda, é mais o modo de agir, é mais a pressão e é inegociável. A grande questão é que o Exército, a despeito dos seus vieses, conservador, hierárquico, de disciplina, é óbvio que o Exército não vai assumir uma agenda progressista, é óbvio que o Exército vai ter determinados padrões de conduta que são inegociáveis, mas ele tem um papel institucional. Então, ele... quando o Olavo de Carvalho critica o general Vilas Boas porque ele fez um elogio ao então ministro Aldo Rebelo, só porque ele é do PCdoB, fica muito claro que o fato de ser do PCdoB me impede de qualquer diálogo com ele. Isso é o... por natureza, é o não respeito a qualquer institucionalidade. É um modo de ação, é um modo de ação política extremamente hegemônico e não institucional. O que o grupo do Olavo e os seus representantes defendem é que eles estão certos e as coisas têm que ser feitas do jeito deles. No fundo, na política, todo mundo faz isso, todo mundo quer que as coisas sejam feitas do meu jeito. E o nível de negociação que você se permite e de diálogo com o oposto é que vai te definir se você é mais ou menos extremista. O exército, por natureza de instituição, ele não pode ser tão extremista assim e não vai ser tão extremista. Ainda que no passado tenha sido condutor de um golpe militar, de um governo autoritário, ditatorial, mas vamos combinar. A gente teve uma ditadura que tinha partido de oposição representada no Congresso. Se tinha um bem ou mal, tinha um Congresso funcionando. Tinha um Congresso que conseguiu vencer eleições legislativas no auge ali da repressão. Então, essa é a diferença. Num modo de visão tão hegemônico, que beira ali o quase não diálogo da política, não cabe isso, não cabe instituição. As instituições perdem valor. Então, o que eu vejo, se dá para ver o copo meio cheio desse tipo de confronto que é tão nocivo e que a gente nota que causa atrasos no próprio governo, desgasta o presidente, faz ele ter que se explicar. E aí, ele não se compromete nem com um lado, nem com o outro. Ele fala, olha, o exército, eu não vou negar a minha origem do exército, mas o Olavo é responsável por eu estar aqui. Provavelmente, o Santos Cruz, de uma forma velada, né? Tinha falado que quem quiser fazer algum controle de mídia, vai fazer uma experiência em Cuba, na Coreia do Norte. Exato. Deu um pito ali específico num ministro. Que até o comentário do general Vilas Boas foi visto como uma espécie de um sinal, de um recado para o próprio presidente, né? Pela posição que ele não tomou com relação aos olavistas. Exato. E se tem alguém que pode tomar decisão e arbitrar conflitos, é o presidente da república. Então, a gente sente que falta essa disposição do presidente nesse momento. Porque, eu acho que é por própria característica dele, por natureza dele. Ele é muito incisivo, muito ostensivo em determinadas bandeiras, mas na hora de arbitrar conflitos, a gente nota que ele é um camarada, sabe? Ele é um amigão ali, que ele quer ficar bem com um e com o outro, ele não quer arbitrar. Ele fica muito nítido de que ele, nesse tipo de confronto tão explícito, ele não consegue contrariar um lado e se posicionar com justiça, com argumento, com objetividade a favor do outro. Essa é uma dificuldade que a gente nota no governo. E isso vem tendo empecilhos, vem tendo consequências, aliás, desculpa. E vai criando empecilhos para a agenda do governo andar. Um dos episódios desses conflitos foi envolvendo o vice-presidente Hamilton Mourão, na semana anterior, faz umas duas, três semanas, que foram ataques diretos do próprio filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, o vereador, que é o mais engajado nas redes, o que mais se manifesta. É verdade, você já dita, crucial para o Bolsonaro ter chegado onde chegou. Isso é inegável. E ele, bom, criticava o general, e hoje saiu até uma pesquisa da XP, em parceria com o IPESP, mostrando que a popularidade e aprovação do general Hamilton Mourão já passou, está em empate técnico, mas numericamente já supera a do presidente Jair Bolsonaro nesse momento. O que isso dá de sinais políticos? Isso pode gerar um tensionamento maior nesse debate entre olavistas e militares, na medida em que o vice-presidente tem um prestígio e que se percebe que os militares têm um poder natural, até numa parcela da sociedade, que você percebe que poderia ser mais favorável ao próprio presidente, a própria olavista poderia ser maior e, de repente, a gente observa os militares com um apoio um pouquinho maior. Como que você está enxergando esse fator popularidade nessa tensão toda? A questão do vice-presidente Mourão com o entorno mais próximo do olavismo, o entorno do presidente mais próximo ao olavismo, é mais uma consequência, eu vejo dessa forma, dessa quebra de espaço institucional para o debate das questões. Insisto, todo governo tem divergências, nenhum governo é 100% coeso, não está todo mundo marchando para o mesmo lado. Nem nas maiores ditaduras, nem no nazismo, nem no comunismo, no auge dos governos mais totalitários, você tem essa coesão, porque sempre vai ter uma disputa de interesse e de poder. Sempre alguém vai estar insatisfeito com outro que tem mais poder que ele. Isso é natural do jogo político. A medida que o grupo olavista avança contra as instituições e contra o debate feito dentro de uma mínima arena institucional, isso vai vir à tona. E aí os alvos vão ser Mourão, Santos Cruz, próprio general Heleno, que já foi tratado como o estrategista-chefe do governo, como o guru do Bolsonaro, num primeiro momento e tudo mais, parecia que o general Augusto Heleno seria o fio condutor de ele que daria esse balanço institucional para o governo, aparentemente nem ele tem conseguido ter toda essa influência, porque a influência que vem de fora rompe com esses mínimos parâmetros de institucionalidade. Então o que a gente está vendo não é uma discussão de mérito em si, é uma discussão de forma, de arena institucional, de qual é a arena que a gente vai debater. Pegue, por exemplo, a questão, voltando ao que a gente estava falando, a questão do COAF. A discussão foi colocada de uma forma que se... E aí a gente não discutiu o mérito se o Ministério, o COAF embaixo do Ministério da Economia poderia ser tão eficiente quanto embaixo do Ministério da Justiça ou não. O debate foi, se você é a favor do COAF no Ministério da Economia, você está defendendo a corrupção. Se você é do time do Moro, você é conivente com a corrupção. E aí a coisa fica muito personalizada em vez de ficar institucional. E aí, de novo, quer dizer, se isso for uma batalha perdida, não tiver jeito, o governo não conseguir virar em votos o COAF no Ministério da Economia. O governo passa a ser conivente com a corrupção? Do jeito que o diálogo é, do jeito que a narrativa é colocada por um discurso extremista e aí vinculado às redes sociais, parece que o governo vai ficar com a pecha de conivente com a corrupção. E politicamente observando, é difícil imaginar que o Paulo Guedes vai desfazer o que o Moro estava idealizando para o COAF, né? De aumento de pessoal, de investimento, de estrutura. Será que o governo, consolidado, não dá para fazer isso agora porque isso ainda está em discussão, mas se chegar na votação final da MP, o COAF for mesmo, ficar mesmo embaixo do Ministério da Economia, o governo está preparado para dizer tudo o que o Moro ia fazer no COAF, no Ministério da Justiça, o Paulo Guedes vai fazer? O governo está preparado para isso? Tomara que esteja. Inclusive do ponto de vista dele, não só do ponto de vista de que vamos fortalecer um órgão, um conselho que é importante para a investigação de atividades financeiras, mas para o próprio governo poder mostrar, olha, seja lá ou seja cá, a gente não é conivente com a corrupção. Porque do jeito que o debate foi colocado, se o governo sair derrotado nessa questão, vai parecer que o governo vai ser conivente com a corrupção porque ele não disse que o COAF vai ser fortalecido independente da pasta que ele esteja. E mais, porque o governo sequer se engajou para fazer com que o COAF continuasse... Teria comprado uma derrota que, na verdade, nem poderia soar como derrota. O governo fez com que soasse como uma derrota, então. De certa forma, sim, é isso. Porque se não vai ter uma alteração relevante, você poderia ter tratado de outra forma. Foram os apoiadores do governo, ao colocar a discussão de uma forma tão extremada, deram essa pecha. E o silêncio do governo foi encaixando nessa narrativa. O silêncio do governo foi, exato, cai como uma luva para essa narrativa. Voltando, queria voltar um pouquinho só para o Congresso já. O nosso tempo está acabando já, agradecendo muito a sua presença aqui sempre, Yuri. O Centrão mostrou uma força muito grande, uma capacidade, primeiro, de coesão, e, segundo, de poder de voto mesmo, de decisão sobre as votações. A reforma da Previdência andou no momento em que o Centrão decidiu aprovar a reforma da Previdência na CCJ. Agora a presidência da Comissão Especial é comandada por um deputado do Centrão. O partido, o bloco de partidos na questão da MP870 também foi extremamente relevante, fez as alterações que queria, conseguiu a criação de dois ministérios, tudo de uma forma bastante coesa. A gente percebe um fortalecimento muito grande naquelas figuras centrais aí, alguns parlamentares que vocalizam muito bem esse grupo. Você acha que esse grupo ganhou força de fato nesse governo em meio a essa dificuldade de articulação política? Como você está enxergando o papel desse grupo de partidos, que muitas vezes nem é tão organizado, tão estruturado assim, mas que algumas outras vezes ele consegue se agregar em torno de algumas agendas, alguns interesses? Eu acho que o Centrão, sim, tem coesão. O fato de terem conseguido bancar a eleição do Rodrigo Maia já foi um primeiro sinal claro disso. E eles têm demonstrado, com o andar do ano legislativo, têm demonstrado que eles conseguem ter uma mínima coesão. E aí é uma coesão que é em defesa da própria sobrevivência e poder deles na negociação política. Que é isso que a política é feita. E isso tem acontecido, entre outras coisas, porque eu insisto, voltando àquela discussão de partidos versus frentes, porque o governo não se preparou o suficiente para fazer esse enfrentamento. Achou que ia conseguir fazer enfrentamento só na base de pressão de redes sociais e na base de que porque o projeto é bom ele vai ser aprovado. E não é assim que a política é feita. Política você precisa convencer, você precisa demonstrar, você precisa atrair o seu opositor para o seu lado, mostrando que é mais vantajoso para ele estar do seu lado do que estar fora. O governo fez uma série de cientistas políticos que têm falado isso. O governo fez uma opção por ser um governo de base minoritária, sem formar aquelas grandes coalizões. Eu não acho que era tão necessário você ter coalizões como o que chegou a ter no governo Dilma de quase 400 parlamentares, se eles não têm uma mínima coesão. E eu acho também, tem uma diretriz teórica da ciência política e da administração pública, que eu vou fazer uma adaptação aqui, que se chama Path Dependence, que é você é dependente da sua trajetória, você não muda de rumo completamente. Tudo o que aconteceu na trajetória institucional de um país tem reflexos e isso vai sendo mudado aos poucos, tem alguma consequência. E o funcionamento do nosso sistema executivo-legislativo, ele sempre foi nessa base. Nem PSDB com o Fernando Henrique no auge, nem Lula com o PT no auge, conseguiram ir além dos 100 deputados, de uma centena de deputados, num Congresso, numa Câmara de 513 deputados, num Senado de 81 senadores. Então, estamos falando de quase, são 594 congressistas. Nenhum desses governos conseguiu ter mais do que, não chegou a 150 votos o partido do poder, muito menos do que isso. Chegou a 120, 110, talvez. Acho que o PT chegou a uns 115 entre senadores e deputados, o PSDB chegou a 98 deputados e mais alguns senadores. Mesmo que você somasse PSDB e PFL, ou PT e o partido do Zelenkar, que era o PL e depois o PRB, você não vai chegar muito além dos 150. Estamos falando da faixa de 20, 25% no máximo, daqueles partidos mais umbilicalmente vinculados ao governo, sem contar os aliados que fazem parte da coalizão. Dito isso, é assim que o sistema funciona. Cada vez vai ser mais difícil de você reverter essa situação, porque a fragmentação partidária está cada vez maior. E o que a gente vê é que, no fundo, mesmo PSDB e PT, mesmo sem ter conseguido muito além do que isso, eram partidos que têm uma mínima trajetória prévia de coesão entre os seus pares, entre os seus integrantes. Claro que aglutinaram-se outros. Quando o PSDB vira governo, chegam deputados de outros partidos. Quando o PT vai governo, vem deputados de outros partidos. Hoje está um pouquinho mais difícil fazer isso, tem algumas outras regras, mas ainda é possível. Você vinha falando de um partido que já tinha uma agenda mínima concebida. Tinha uma mínima agenda concebida. E o PSL não tinha isso. O fato é que o PSL não era um partido para ser partido de governo. Ele nunca nasceu para ser um partido de governo e ele está tendo que aprender a ser um partido de governo na prática. Não é nem que ele está trocando o pneu do carro com o carro andando. Ele está construindo o carro com o carro em movimento. Está botando motor, botando porta, botando janela. Então, é naturalmente muito mais complicado fazer isso. Mas é urgente que o partido, de alguma forma, consiga se organizar para dar essa sustentação para o governo, para que daí você consiga construir uma mínima base que não precisa ser hegemônica de 350, 400 votos, mas que você tenha, pelo menos, um parâmetro para onde o barco está indo. E é isso que está faltando. A gente nota, sempre que tem esses ruídos mais fortes no Congresso, a gente sempre vai lá e fala, cadê o partido do governo? Cadê o PSL? Por que o PSL fez isso? Porque ele não está pronto. Então, o governo, ao meu ver, ele precisa fazer duas coisas que ainda não está conseguindo colocar em prática. Conseguir dar uma mínima organização e identidade para o seu partido, PSL, e depois conseguir fazer com que essa mínima articulação do partido se transfira também, que isso convirja com o que o governo quer e que os dois consigam ir até o Congresso e fazer essa articulação e conseguir minimamente atrair outros partidos ou outros grupos de parlamentares. Há momentos em que isso é possível. Eu volto ao exemplo das frentes. Por exemplo, na votação das duas votações em que o então presidente Michel Temer se livrou da investigação, em que ele conseguiu impedir a votação da discussão, a discussão não foi feita só com partidos, também foi feita com frentes parlamentares. Então, pontualmente, é possível se negociar com algum grupo de deputados, de senadores suprapartidários. E isso que o governo precisa buscar de alguma forma, e nem isso ele está conseguindo. Então, a gente, assim, dentro daquilo que você falou, a expectativa de que alguma reforma da Previdência seja votada, isso me parece que continua assim, porque existe uma disposição das principais lideranças e vozes do Congresso de aprovar. Agora, o custo de aprovação disso vai sendo muito mais alto do que deveria. E aí, para quem é empresário, para quem trabalha em... Para quem? Para um cidadão, um trabalhador, não precisa ser dono de uma empresa para saber que quando você faz uma coisa com muito mais esforço, isso gera muito mais desgaste. E aí, a conta vem depois. Tá certo. Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui. É sempre um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu que agradeço sempre o prazer participar. Estou a postos aí às ordens de vocês. Obrigado. A você que nos acompanhou, você também está sempre convidado a assistir nossos programas, assistir também no Spotify. A gente está com todos os programas disponíveis lá no Spotify e todos os agregadores de podcasts. Também convido você a acompanhar nosso podcast Frequência Política em parceria com a XP Política, a equipe de análise política da XP Investimentos. E agora, despedindo aqui do programa, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. Fica o convite para a próxima semana no nosso Conexão Brasília. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos.